Quero ouvir a sua voz e quero que a canção seja você E quero cada vez que espero desesperar Se não tiver é triste a solidão É longe não te achar Que lindo é o seu perdão Que festa é o seu voltar Mas quero que você me fale Que você me care Caso eu perguntar Se o que te fez tão linda ainda Foi tua pressa de voltar Levanta e vem correndo Me abraça e sem sofrer Me beija longamente O quanto a solidão Precisa pra morrer O quanto a solidão O quanto a solidão O quanto a solidão Me abraça e sem sofrer Me deixa longamente O quanto a solidão Precisa pra morrer O quanto a solidão